Dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2017, foi o último levantamento do IBGE sobre esse assunto, revelaram os estados mais pobres do país com base no PIB, que é o Produto Interno Bruto, medida que avalia a riqueza, aquilo que o estado produz. Sergipe, em todo o Brasil, aparece na quinta colocação. Para falar sobre esses indicadores, nós convidamos o economista e professor da Universidade Federal de Sergipe, o Cléber Oliveira. Obrigado, professor. Obrigado, professor, por sua presença aqui. Para a gente entender melhor esses dados, o levantamento do IBGE coloca a Sergipe como o quinto mais pobre do Brasil, em termos de produção, de produto interno bruto. Como é que as pessoas poderiam entender isso, em termos de pobreza? Está produzindo pouco o estado de Sergipe? Seria isso? O IBGE divulga, periodicamente, o conjunto de riquezas que um país produz, no caso do Brasil, e o PIB é o conjunto de riquezas que o nosso país produz. Riquezas na área de agricultura, indústria, serviços, tudo, né? Isso. Os três setores, basicamente. Agricultura, comércio, serviços e indústria. A ideia de pobreza, ela é relativa. Pobreza quer dizer carência de alguma coisa. O fato de Sergipe ter o menor, o quinto menor PIB do Brasil, não quer dizer que a gente seja o quinto pior estado para se viver. Por exemplo, se eu considero a população, se eu divido o PIB pela população, Sergipe tem o segundo melhor PIB do Nordeste. Ou seja, só perdemos para o Rio Grande do Norte. O PIB per capita de Sergipe em 2017 é R$ 13.600,00 e o do Rio Grande do Norte, R$ 13.800,00. Então, nós só perdemos para o Rio Grande do Norte. Proporcionalmente, no Nordeste, Sergipe é o segundo melhor. A ideia da pobreza, ela está geralmente relacionada com a renda média da população. E ainda assim, a nossa renda per capita é superior, por exemplo, à da Bahia. Então, quando a gente fala em valores médios, tem que ter um relativo cuidado para não cair em determinadas simplificações da realidade. Nós não somos o quinto mais pobre estado da federação. Nós temos, talvez, o quinto menor PIB agregado. Quando a gente divide pela população, a gente é o oitavo do Nordeste. Mas o senhor teria, assim, o que nós produzimos mais, o que temos produzido mais, que podia chamar a atenção do Brasil como um todo? A nossa riqueza vem fundamentalmente... O PIB tem um componente, é medido em termos de valor agregado. O que é valor agregado? Aquilo que eu ponho no produto. Para ter ideia, por exemplo, o Brasil, metade da exportação do país é commodity. O que é commodity? Alimento. E a gente compra produto tecnológico. Isso, de um lado, é ruim para o Brasil, porque a gente vende coisa barata e compra coisa cara. O lado positivo de um estado como o Sergipe, por exemplo, que cerca de 7, 8% do nosso PIB é do setor agrícola, apenas 7, 8%, é que a gente fica meio imune às crises internacionais. Porque como a gente produz comida e comida é barata, mas todo mundo precisa, a gente continua vendendo. Esse é um lado. A nossa indústria, o nosso setor mais importante é comércio e serviços. Cerca de 40% do que a gente produz do valor agregado é comércio e serviços. Se a gente somar indústria e o setor agrícola, o setor administrativo e serviço público é maior que esses dois. Então, o serviço público é muito forte do Sergipe. Agora, a gente teve um período áureo grande com o petróleo, com a Petrobras aqui no estado. Depois teve uma queda e agora parece que existe uma luz surgindo com a chegada do gás aí com a empresa que se instalou na Barra dos Coqueiros. Isso pode afetar diretamente o PIB de Sergipe? Pode, pode. Isso afeta muito positivamente, sobretudo o setor industrial, mas também gera emprego em outras áreas. Por exemplo, comércio e serviços, o próprio setor primário, porque como se a gente atrair imigrantes para cá, a gente vai ter demanda no setor primário. Porque o PIB reflete diretamente na qualidade de vida de um povo, do seu povo, não é isso? Em parte. O nosso problema não é de média, o nosso problema é de distribuição, de variância. Não adianta a gente ter um PIB de R$ 100 mil se estiver concentrado nos 10% mais ricos da população. Você tem ideia? Os 10% mais ricos de Sergipe concentram quase metade da riqueza. Os 10% mais ricos de Sergipe? Concentram quase metade da riqueza de Sergipe. Se a gente pensar os bairros de Aracaju, por exemplo, como países, e utilizar um outro indicador, que é a esperança de vida, a gente teria que a 13 de julho é um país do leste europeu e o Santa Maria é um país do subsaariano. Então, a distribuição é que é o X da questão, se eu puder falar. A distância da renda média da 13 de julho para o bairro Santa Maria é de 47 vezes. 47 vezes. Quase metade, né? Então, a gente tem um problema grave, talvez não de média, mas de distribuição, de variância, como a gente fala na área estatística. Mas, falando na média, qual a média dessa distribuição aqui do povo sergipano? A renda média de Sergipe é em torno de R$ 1.600. Está dentro do salário mínimo, né? É um pouco acima. R$ 1.600, um pouco acima do salário. Um pouco acima. O problema é a distribuição. A gente tem quase 70% que ganha um salário mínimo. Então, o assalariamento é muito forte. Mas tem um outro fator que eu queria chamar a atenção. A gente tem em Sergipe 180 mil desempregados e mais 560 mil no setor informal. Se todos eles contribuíssem a 8% nesses 1.600, nós aportaríamos para a Previdência 1 bilhão e 200 mil em 2019. Então, a gente tem um problema grave em Sergipe, além da média de geração de emprego, que é a informalidade. Então, o PIB aumentar ou diminuir, isso é uma parte da solução. Porque a gente precisa gerar emprego de qualidade e melhorar a renda do trabalhador. Mas isso é quase um círculo. Porque para gerar emprego, o Estado precisa produzir. Para produzir, tem que contratar pessoas para trabalhar e pagar essas pessoas. Por isso que gira todo esse círculo aí e vem a questão do nosso debate aqui. O que fazer? O que os governos precisam fazer para melhorar a vida? Esse é um tema central. A pergunta talvez seja, que todos nós nos deparamos, quais são os caminhos para desenvolver o Estado de Sergipe? Porque potencialidade nós temos várias. Se a gente ficar centrado apenas na indústria, a indústria é economizadora de mão de obra. A gente não vai atrair indústria que é extensiva em mão de obra. E quanto a tecnologia, então? Exatamente. A gente tem que pensar em como incorporar essa população. Vendo há pouco essa reportagem sobre o desemprego, essa população que está aí, porque os requisitos para essas vagas são muito baixos. Ou seja, requer apenas a idade, formação de segundo grau, mais ou menos. Então, a população do Sergipe tem baixa instrução. Se a gente atrair para cá uma empresa de alta tecnologia, nós não vamos ter quase ninguém aqui para assumir os postos de comando. A gente vai ter apenas população de só de fábrica, que emprega relativamente bem, mas não paga muito bem. E esses caminhos, o que tem sido feito? Tem sido discutido as viabilidades para abrir esses caminhos? Olha, o caminho não passa apenas pelo governo do estado, nem pelas prefeituras e não também só pelo indivíduo. Acho que os três devem se somar. Ou seja, o indivíduo deve buscar se qualificar melhor, as prefeituras municipais, as pessoas vivem nos municípios. Cabe aos prefeitos identificarem nos seus municípios as suas potencialidades. Por exemplo, por que a gente não amplia o turismo cultural? Nós temos aqui pertinho Laranjeiras, São Cristóvão e Aracaju. No entanto, os nossos museus são muito pouco frequentados. As pessoas que vêm aqui para Aracaju e o setor hoteleiro têm crescido bastante. Ninguém suporta ficar uma semana praia hotel. Por que a gente não tem, por exemplo, eu defendo isso constantemente, uma linha de ônibus gratuita, especificamente para turistas, em que a pessoa tome o café da manhã em Aracaju, almoça em Laranjeiras e tome o lanche da tarde em São Cristóvão, visitando museus. Isso gera emprego local. A gente tem que tirar o foco da indústria. Não que ela seja ruim, ela é boa, mas ela é para um nicho específico do mercado. A gente tem uma população, 11% da população do Sergipe é analfabeto funcional. Ou seja, não tem nem a quinta série. Professor, e diante desse avanço tecnológico? A gente falou 180 mil desempregados em Sergipe fora a área informal. Com esse avanço tecnológico, qual a perspectiva? De aumentar muito mais ou teria um outro caminho? Olha, a economia, um economista conhecido, Schumpeter, diz que existe a destruição criadora. Na medida em que a economia destrói alguns postos de trabalho, ela cria outro. O problema é a qualidade dessa criação de postos. A qualificação é o grande... É o X da questão. Por exemplo, Aracaju, Sergipe superou a marca dos 530 mil no setor informal. O que quer dizer isso no setor informal? Como eu já falei, nós deixamos de recolher 1 bilhão e 200 milhões em 2019. E uma juventude aí que está, por exemplo, no mercado de trabalho informal, de entrega de alimentos, por exemplo. Para que serve o emprego? Para você se manter financeiramente, mas para que você agregue ao seu conhecimento o saber fazer. Que você aprenda profissões e que você progrida na sua carreira profissional. Essas pessoas que trabalham em atividades que exigem pouca qualificação e não dão mais chance de crescimento, elas estão criando um exército de trabalhadores que serão daqui a pouco expulsos do mercado de trabalho. Porque elas já estão no pior grau de privação do direito trabalhista. Um jovem com a mochila nas costas entregando comida é a maior degradação que o mercado de trabalho pode oferecer a uma pessoa. Então, assim, para a gente encerrar a nossa entrevista aqui, o tema básico foi produção do Estado, mas o que fica de lição é se qualifique para ter um bom trabalho, um bom emprego. É, é esperar as oportunidades aparecerem, não depende de um gestor público específico. De um concurso público ou coisa parecida. É, você deve se qualificar, deve investir na maior riqueza que você tem, que é o seu conhecimento. Professor Kleber, muito obrigado, uma boa tarde.